Tamo indo pro mirante aqui, em coroas Enquanto ela estiver pedalando eu não posso descer Se não é só fazer feio, né? A bicicleta empinando, mas porque ela tá na marcha leve Nossa senhora Tá doida Tô três semanas parada Não é fácil não Na esquerda não? Uai, se é mirante, amor É só subindo Uai, que que é isso? Gente do céu Aí tem uma bruta lá na frente, ó Vai ela Mas tu tem um lado bom, né? Daqui a pouco tem um mirante A volta só descida Olha ela aí A única que não desceu A bruta aí A bruta aí Ae, parabéns Pra nós, né? Botamos aqui no mirante Pode dar um tchauzinho Eu vou mostrar pra vocês na visca aqui Olha esse videozinho aí Que está fazendo isso aí Muito, 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 muito Tchau Eu vou mostrar pra vocês